Príncipes, princesas, voltei aqui e dessa feita é estritamente para aquele irmão que vai dar uma saudação na igreja ou o irmão que vai pregar ou o que vai dirigir o culto, certo? Observe, uma igreja é uma comunidade, então eu não exagero no pronome na primeira pessoa do singular, no caso eu Exemplo, irmãos, eu estava no meu quarto, eu recebi uma mensagem de Deus, eu estou orando, eu estou em jejum, eu estava jejuando essa semana, consagrando Essas são expressões de bastante insegurança e de falácia, né? Essas são expressões que mostram que a pessoa está tentando convencer alguém de que seu ministério é legítimo Então, não é que eu não possa falar na primeira pessoa do singular, eu É que o exagero, certo? É a tentativa de convencimento, de convencer a pessoa de Então, entenda que a igreja é uma comunidade, é a união de pessoas que se converteram a Jesus e formaram uma congregação Não é congregação, é juntar tudo junto Então, o que acontece? Quando eu vou falar, eu não me proponho como um pilar Eu sei que as vezes as pessoas fazem sem altivez alguma, sem orgulho nenhum Mas é a comunicação errada que ela tem Quando você vai falar, quando você sobe no altar Você cumprimenta as pessoas de uma maneira geral Porque você é um ser social Você vai comunicar Você não vai ali dirimir, você não vai ali dar as suas regras, as suas diretrizes Você vai comunicar o que tem na sua alma O que você recebeu de Deus O que você recebeu pela palavra, pelo estudo Pela sua separação, pela sua consagração que você fez Ou pela sua dedicação ao texto Ou pela sua admiração ao autor da história A caso Moisés, Elias, Eliseu, Davi, Jesus A sua devoção, aquele autor, aquele personagem Vai dar a você o conteúdo Você não vai precisar ficar se estribando Calcado em coisas voltadas a ti Então quando você vai subir Isso aí eu estou falando para a pessoa que vai pregar Ou vai pregar ou vai dar uma saudação na igreja Então se eu vou pregar Ou se eu vou dar uma saudação para a igreja Eu vou comunicar com as pessoas Paz do Senhor, meus irmãos Quem é muito bom disso é Saúl Paz do Senhor, meus irmãos E ó, cabeça frontal, queixo erguido Porque eu disse o que naquele outro vídeo Comunicação também é o gesto, é o corpo É a postura que você tem É o não verbal, é comunicar Então se você falar Eu tenho fé E aí está com a cabeça baixa Deus vai fazer, irmão Você está com a cabeça baixa Corpo inclinado para baixo Você está inseguríssimo Nem sei se existe esse superlativo aí de superioridade Mas você precisa se postar Certo? Você precisa se postar como um ministro O que é um ministro? O ministro é aquele que é responsável por um ministério Se você é ministro da palavra Você tem que ser Romanos 12, 20, né? Me parece Você tem que se esmerar naquilo Você tem que ser realmente O representante daquilo Então assim, você vai dar uma saudação Logo que você vai dar uma saudação Você vai ministrar as pessoas E as pessoas estão olhando para um ministro Perceba Num governo, por exemplo Agora o governo de Bolsonaro Tem 22 ministérios E tem o ministro da justiça Que é o Sérgio Moro O ministro da economia Que é Paulo Guedes Você quando ouve o Moro falar Você tem a ideia Da justiça Do conhecimento sobre leis Notório saber jurídico Artigos da constituição Quando você vê o Paulo Guedes falar Também você tem a mesma ideia O Cabra é muito bom de economia Rapaz, ele entende de inflação De baixa de taxas de juros Rapaz, esse cidadão é muito bom Olha o que ele vai fazer Então Da mesma sorte É um ministro Da palavra de Deus Quando você vai ministrar a palavra Ainda que seja uma saudação Saudação, gente É de 3 a 5 minutos Quando você passa de 5 minutos Você já tem que pedir desculpa Porque saudação não é passar De 5 minutos Uma saudação é de 3 a 5 minutos Então eu não fico falando Falando, falando Depois digo assim Para não ficar nas minhas palavras E leio um versículo do meu tamanho Sabe? 1,80 de altura Cheio de versículos Ali eu leio Por exemplo, o Salmo 150 E aí eu fico embolando, embolando, embolando Não Saudação ela é concisa Ela é una Ela é coesa Início, meio e fim Paz do Senhor, meus irmãos Graças a Deus Por mais esta oportunidade De estarmos Veja no plural De estarmos aqui Para adorar ao Senhor Eu quero louvar a Deus Pela pessoa Da ministra Sei lá Quem te deu a oportunidade Do pastor Da pastora Da obreira Sei lá Quem te deu a oportunidade É bom que você Honre Essa pessoa Obviamente No tempo de saudação É muito curto Então você faz mais Aquela honra geral Quero louvar a Deus Por essa igreja Pela liderança Pelos obreiros Isso é uma coisa Que você tem que ter No seu Vocabulário De ministro Porque é feio demais Você ir em uma congregação Se você não treina na sua Quando você vai em outra Você peca feio Então o que acontece Você tem que ter Esse princípio De honrar a Deus Falar É muito bom Estar aqui mais uma vez Irmãos O meu coração Se encontra Deveras alegre Isso você usa O seu vocabulário Mas você tem que Fazer essa comunicação Quantos estão alegres Com Jesus hoje Irmãos Você está feliz Com o nosso Deus Eu estou feliz Irmãos Você tem que ter Essa comunicação Com as pessoas Porque senão Fica parecendo Que você é o cabra Que chegou ali O rei Que subiu no altar E é o homem Da revelação Ou a mulher Do mistério Sei lá E você não tem Nenhuma comunhão Com os irmãos Parece que você É a mosca de ouro Que voa de uma asa só Sei lá Nem sei que analogia usar Mas é necessário Que você tenha Essa percepção Da comunicação Saudação É assim Você vai Falar E aí depois que você Dê essa introdução Paz do Senhor Olha a cara Paz do Senhor Meus irmãos Estou com muita Alegria Hoje Sabe Meu irmão Você está Perdendo o controle Se você está feliz Sua comunicação Lembra O seu rosto Tem que falar De felicidade Não adianta você dizer assim Irmãos Eu estou muito triste Aleluia É uma contradição É incoerência Inconcruência O seu corpo Tem que falar De acordo com o que você Está falando Então a saudação Ela é assim Você comunica Com as pessoas Com postura Ereta Cabeça Olhando Se você tiver vergonha De olhar para o rosto De alguém Olha para o centro Da igreja Ou mira no cabelo De alguém Não sei Mas cabeça Ereta A pessoa está ali Para se alimentar Ela não está ali Para ficar ouvindo Balelas suas Você tem que alimentar Um ministro Ministra Certo Se você é responsável Por dar uma saudação Você tem que trazer Uma coisa boa Para aquele culto ali Certo Amém Isso aí é o princípio Para a saudação